Na alegria parecemos todos iguais, é nossa dor que nos torna únicos. No momento em que todos achavam que eu estava no auge, estava na verdade vivendo o pior momento da minha vida. Mas mesmo em meio a um sentimento de abandono, mesmo sem sentir sua presença, ainda assim eu sabia que Ele estava comigo. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Pois tu estás comigo, sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, Cristo é meu pastor. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a Tua misericórdia e vontade me seguirá. Eu habitarei. Eu habitarei. Na casa do Senhor, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Tu és meu pastor, tu és meu pastor. Eu só te verei Tu és meu pastor Tu és meu pastor Tu não te verei Pois Tu estás comigo Sim, Tu estás comigo Tu és meu pastor Eu não te verei Tu estás comigo Ele está comigo Eu não te verei Eu não te verei Tu és meu pastor Eu não te verei Eu não te verei Pois Tu estás comigo Tu estás comigo Eu não te verei Tu és meu pastor 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 Tu és meu pastor